Prévia Tá bem bom mesmo. Adivinha o que eu estou fritando? Além de fazer gorarabichas básicas para vocês, nesse restante do mês, ainda tem que fazer muito práticas e que não exijam muito fogão. Por quê? Porque o gás está... E nós não temos dinheiro para comprar. E como eu sempre digo, quem quiser ajudar na variação das gorarabichas ou com a oração das cachorinhas, pix sempre na descrição dos vídeos. Em minha reflexão de hoje, porque muitas vezes entre o que eu falo e o que você entende, há um abismo. Vídeo completo. E para hoje teremos brusquetita salada. Ainda com aquele alface que eu falei, né? Que eu mostrei aqui o buquezão. E cafezinho. Vamos na brusquetinha. É bom. Sordagem. Vamos na brusquetona. Sente a cor alcança. Sente a cor alcança. Está todo mundo aqui. Está bem bom mesmo. Sente a cor alcança. Gleichção. ав Asian Julio. E minha reflexão de hoje. C hateito. Em minha reflexão de hoje, hoje eu quero falar sobre a dificuldade que temos em sermos compreendidos. Porque muitas vezes, entre o que eu falo e o que você entende, há um abismo. Mesmo porque, a partir do momento que lançamos palavras, elas vão pelo ar, na velocidade do som e penetram no ouvido de quem está por perto e, consequentemente, há todo um trajeto. Cerebral, para que haja um filtro e, finalmente, entenda-se completamente o que a outra pessoa está querendo dizer. Há a vibe do olhar. Então, a pessoa olha, lê e interpreta da sua maneira. Como diria a célebre frase, falta muito amor no mundo, mas também falta muita interpretação de texto. Portanto, não deduza as coisas com o seu pré-conceito. Caso haja alguma dúvida, pergunte o que o outro quis dizer. Algumas vezes, não foi nada daquilo que concluímos. E, assim, evitaríamos muitos desentendimentos e mágoas. Caso a pessoa apenas se calhe e leve aquilo consigo, achando que o lê é crepe. Pergunte, indague, questione. Afinal, a maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. Tamo junto. Adivinha o que eu estou fritando? E aqui nós temos arroz, feijão, uma farofita bem pouquita, né? Para economizar, porque não temos muito aqui até o final do mês. Pierre não vive sem farofita. Ah, vamos chamar de um defumado de casca de banana. Certo. E? Oface. Como sempre. Haha. Vamos começar com o defumation de casca de banana. Vamos no feijão com farofá. Esse feijão tomou bom. Vamos desmanchar o arroz. Oh, judiação. Para misturar com o polvo aqui. Nham, nham. Agora, vamos pegar o defumation de casca de banana no oface. O oface abraçando a casca de banana. Eu realmente queria trazer as receitas boas para vocês, né? Mas, infelizmente, nesse momento, não dá. Então, não me abandonem. Além de fazer gorara bichas básicas para vocês, nesse restante do mês, ainda tem que fazer muito práticas. E que não exijam muito fogão. Por quê? Porque o gás está... E nós não temos dinheiro para comprar. Normalmente, ele dura dois meses. Mas já está durando dois meses e meio. Então, a qualquer momento, ele... Pluft. E como eu sempre digo, quem quiser ajudar na variação das gorarabichas ou com a oração das cachorinhas, Pix, sempre na descrição dos vídeos. E assim por suave, que a única coisa que eu fiz é, Jesse! E aí, com o nariz... O quarto daência do Moisés! Aparece...